Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no Assassin's Creed Valhalla. Hoje, dando continuidade, estou no nosso desafio de maestria aqui, como vocês podem ver, a tutela enigmática de Yldrean. Então, vamos continuar coletando essas medalhas, fazendo nossos desafios de maestria aí, vamos botar aí para meditar. Para a gente poder começar o nosso desafio, beleza? Começando sempre no teste do urso, depois indo para o lobo e o do corvo. E é isso aí, se vocês estão gostando do canal, estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí para sempre receber os vídeos novos que saem todos os dias, beleza? E, bora lá, né? Vamos ver o que nós vamos usar. Essa é uma lança, tá? Nada demais. Eliminação por golpe acelerado. Eliminação com atordoamento e elimine os alvos. Golpe acelerado, gera 490. Eliminação com atordoamento, 384. Tá, nosso golpe acelerado aqui que ele corre em direção, vai e toma. Beleza. Isso aí. Bora começar o teste, então. Deus, dá-me forças! Vai por trás. Ah, eu vacilei. Ah, não acredito, vou ter que recomeçar já. Recomeçar. Muito mal, mandei muito mal. Não podia ter matado o cara. Olha, os desafios de maestria são bem difíceis. Tem que tomar muito cuidado no que vai fazer. Senão a gente... Dá mal mesmo. Sai daí. Sai daí. Eu vou arrancar suas tripas. Dois por golpe acelerado. Um minuto. Hora de morrer. Mais um. Uhum. Ele precisa se levantar. Aí. Perdeu a cabeça, tio. Como é que eu vou eliminar esse cara? Cadê ele falando isso? Hora do juízo de Deus, cofarte. Por que eu vou eliminar aquele cara? Cadê ele falando isso? O que é isso? Pronto, tá, quase chegando lá, acho que deve ser aquele ali, putz, pior que é. Como é que vou fazer para carregar isso, tem que ter algum lugar aqui, ah, aqui cocô mesmo. Fechou. Já me sinto mais forte. Pronto. Golpe acelerado foi. Agora eu tenho que eliminar só por atordoamento. Aplicado isso, né? Hum. Talvez esse aqui dê para conseguir um ouro. Não tem saída para você. Ataque de surpresa. Beleza. Você vai me atacar ou não vai? Me ajudem aqui. Cara chato. Taca de novo tio, taca. Eita. 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 Tenta muito devagar. Uou. Uou. Gente do céu. A gente está nervosa. A gente está nervosa. A gente está nervosa. Mais um. Desvia aqui para não chegar o troço no cara, né? 1 etc. As. Se a gente está nervosa. Sério? Vamos lá. Taca aí o Rei do Machadinho. Ah, muito... Deveria ter defendido depois ainda. Esses caras tão chatos. Taca de novo. Anda. Será que eu ia errar o tempo? Ai. Ai. Gente, que loucura esse maluco. Nossa. Peraí, né? Pronto. Mete uma flecha na cabeça. Nós estamos em vantagem. Mas é verdade. Acertou nele mesmo. Nossa, mas é um... Caraca, difícil. Tá. Agora tem esses caras aqui. Não tem nem flecha pra atacar nos pontos fracos. Puts, esse cara vai morrer de qualquer jeito. Tá, vamos acabar com ele. Pronto. Não ia dar mesmo. Pelo menos o prato a gente conseguiu. Pronto. Que saco. Tudo bem. Vamos lá. Pratinho ali. Teste do lobo. Faca, faca e arco Concentração das normas Tá Disparo na cabeça Pontos fracos antirrigidos Ou seja, primeiro tem que dirigir os pontos fracos Depois na cabeça Beleza Vamos lá, né Um dia falado pra vocês A minha meta Não é completar 100% desse desafio Até porque ele não Não vale muito a pena Eu só quero o suficiente pra conseguir o arco O arco pra mim é importante Uh, acertei o cara sem querer Outro fraco E ponto fraco E agora ele dispara na cabeça Ah, morreu os dois Bah, isso aqui eu não gosto Ah, morreu A gente é só o ponto fraco Que legal Hum, disparo na cabeça Não dá quase nada Mais, né Eita Nós Trazemos a misericórdia de Cristo Olha o jeito que o cara morreu Nada a ver Uma perseguição emocionante Uma perseguição emocionante Eu acerto Não sei porque Algumas flechas pegam fogo Não é pra pegar fogo Não é pra pegar fogo Ponto fraco Ponto fraco Disparo na cabeça Ponto fraco Disparo na cabeça Ah, não morreu Agora morreu É, esses desafios aqui Não são muito bacanas São bem chatinhos na verdade Então assim, ó Toma Faça esse desafio aqui, pessoal Se vocês realmente tiverem afim De conseguir algum daqueles itens especiais ali Porque se não, nem façam Eu tô fazendo isso exatamente Pra conseguir o item especial Mas também só um item Que é o arco e flecha É só o que eu quero De resto Pra mim não tem mais nada Que vale a pena ali, não Porque A minha armadura já é muito boa Já é muito eficiente Então Eu dispenso, sabe Não tenho porquê Ah, que sofro o que, ô tiozinho Sabe, olha lá Me ajudem aqui Toma Vou te contar uma coisa Esses carinha aqui São Lento Aí, ó Até que o flecha chegar Eu já desviei Toim Eita Flecha veio com tudo Na minha direção Eu nem me percebi Ai, não sei onde tá a cabeça Deve ser aqui É, não Era mesmo assim O cara morreu Que legal Que legal Não acredito que eu errei É, flechada Agora sim É, agora eu acertei Tudo que eu queria Toma, flechada Pode chamar lá em cima Ai Toma, me pular na cabeça É Ah, acabou Tá bom Beleza Vamos pro nosso próximo E último desafio de maestria Teste do corvo Nós temos o arco de novo Adaga Isso aqui de novo Tá E agora o que nós temos Espinho de Letargeia Isso eu não sei Uma flecha marcada Como símbolo Põe alvos Para dormir Quase instantaneamente Olha Essa é a novidade Essa eu não sabia Que tinha, tá Eu não tenho essa habilidade Aqui ainda No jogo normal Assassinatos aéreos Permanecer no anonimato E eliminar os guardos Por isso Essa flecha é boa Essa flecha vai ser útil Eu posso botar eles Para dormir E vou botar É E matar eles Do alto De novo Paciência Sobe aí Vai vir ver o amigo Vai acabar morto Não vai vir mesmo Se acabou Amor Beleza Ainda estou em anônima Não tem ninguém No alto Ah Fala sério Cara Ai Que raiva Pior que agora Eu não sei nem Se eu vou chegar No prato Sacro Vai dormir Pronto Não Pelo amor de Deus Era para ter subido Nesse daí Tchê Vamos continuar Torcer para que eu consigo Chegar no prato Acredito É Eu vou ser sincero Gurizada Eu não Não gosto de fazer Esse tipo de desafio De maestria Que não Não está legal Tá Eu sinceramente Não estou gostando De ter que fazer Porque como eu disse Eu acho que isso aqui Deve ter sido lá No início do jogo Não agora Sabe Eu acho que Eu acho que isso aqui Deveria ter sido feito Teria sido feito Lá no início Não faz sentido Fazer isso agora Olha lá E o outro Fica virado para cá Ô beleza E o outro Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Que burrada, velho. Quase. Será que eu volto pra dormir? Não, não preciso voltar pra dormir. Já foi. Agora corre. Corre porque assim que ele voltar ele vai ver que eu vou tá morto. É, eu acho que eu deveria ter botado todo mundo pra dormir, né? Muito mais fácil botar todo mundo pra dormir. Aí eu subi e assassinava. Essa flecha de dormir aqui é boa mesmo. É, essa é boa. Bom, pelo menos eu cumpri o objetivo. Que era chegar no prata. Poderio de mina de Odin. Ah, tranquilo. Será o objetivo. Afinal de contas, como eu disse pra vocês, né? Eu realmente não acho bacana fazer esse tipo de desafio agora, né? Que a gente tá lá pelo meio do jogo ou bem mais avançado que isso. Eu acho que isso deveria ter sido bem lá no início pra gente aprender a usar as armas, os equipamentos, né? Mas, tudo bem. O jogo que definiu, né? Infelizmente, essa parte. Bom, falta pegar medalhas de bronze ainda. Tô com 6 de 9, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui pra ele não ficar muito longo. Vou fazer mais desafio de maestria, tá? E é isso. Próximo vídeo, então, provavelmente eu já complete as medalhas de bronze. E aí a gente pode prosseguir, então, né? Com a Yldram. Pra ver o que vai acontecer, beleza? É isso aí, por exato. Valeu e até a próxima.